No mundo inteiro, mais de 2 milhões e meio de pessoas já contraíram o novo coronavírus. As mortes passam de 176 mil. É mais gente do que a população de Itu, em São Paulo, ou de Palhoça, em Santa Catarina. É como se todos os moradores de Valparaíso de Goiás morressem. E, apesar disso, ainda há quem não tenha se convencido do perigo que essa pandemia represente. Por isso, essa edição do Jornal Nacional começa com o que está acontecendo na capital do estado do Amazonas, onde a média diária de enterros triplicou. Cemitério do Tarumã, zona oeste de Manaus. Aqui, sete caixões foram colocados lado a lado em uma vala comum. Neles, estão pessoas mortas pela Covid-19. Um trator joga a terra e cobre os caixões. Termina o sepultamento. Agora, os enterros dos cemitérios públicos em Manaus são assim, coletivos, mesmo para as pessoas que não morreram por causa da doença. Segundo a Prefeitura, a medida é para evitar a propagação do novo coronavírus e também por causa do aumento de registros de óbitos. A Anne não pôde acompanhar o enterro do tio, que teve morte natural, mas parentes registraram a cerimônia. As informações que nós recebemos são que se morreram por vírus, entrava somente três pessoas. Se fosse por morte natural, apenas cinco pessoas. Uma situação caótica é o cemitério. Eles estão fazendo valas e botando caixões. Eles esperam acumular cinco caixões até enterrar, jogar o barro em cima. No início da pandemia, o cemitério chegou a separar uma área exclusiva para enterrar mortos pela Covid-19, com covas rasas e próximas umas das outras. Mas agora, filas de carros funerários aguardam todos os dias, a vez para sepultar os corpos, que são aguardados em câmaras frigoríficas por causa da superlotação. Nem o meu pai não teve como ver a própria esposa, que viveu anos e anos com ele. Entendeu? Então isso é dor para qualquer família. De acordo com a prefeitura, a média de enterros em Manaus é de 30 por dia. Mas na última semana, subiu para cerca de 80, chegando a mais de 100 no domingo. A prefeitura disse que o crescimento foi registrado com o início da pandemia. O prefeito Arthur Virgílio, PSDB, abriu um gabinete de crise para lidar com esse aumento. E disse que o sistema funerário também está entrando em colapso. Nós abrimos o gabinete de crise porque vimos uma crise que tinha um tamanho mundial e o caos funerário está aí. É a falência também do sistema de atendimento, graças ao enfraquecimento que se verificou e que parece um processo de difícil reversibilidade. A situação nos hospitais de Manaus também continua no limite. Em todo o estado, já são 2.270 casos de covid-19 e 193 mortes. Mas o próprio governo estadual já admitiu que existe subnotificação. O governo disse hoje que 96% dos leitos de UTI dos hospitais públicos da capital estão ocupados por pacientes com coronavírus ou com suspeita da doença. A covid-19 reserva essa dor adicional para quem perde um parente ou um amigo, as normas sanitárias que controlam os enterros. Seria dia de festa na casa da família, mas tudo virou de cabeça para baixo. Ontem foi o terro do pai desse aqui, ó, Micael, faz seis meses hoje e não está com o pai dele aqui para poder comemorar o dia de hoje como todos os meses atrás ele comemorava. Oito dias antes de morrer, Isaac, 37 anos, gravou esse vídeo. Eu vim aqui fazer um apelo para vocês que fiquem em casa. Coronavírus é um vírus real. Esse negócio aí de dizer que só vai pegar velhinho, só vai pegar, isso é história. Eu sou exemplo. As pessoas, ah, mas não mata não. É, não mata o quê, rapaz? Não se cuida não para tu ver. É cinco dias que eu estou aqui morrendo de dor pelo corpo todo. Isso é dor de cabeça. É, vontade de vomitar. Entender-se, isolado. No último sábado, ele morreu no hospital da região metropolitana do Recife. O enterro, quase sem testemunhas. Sozinho no cemitério, sem minha família, sem ninguém para me apoiar. É muito triste. Eu fui enterrando meu esposo, enterrando o cachorro dele sozinho, sem ninguém. Os enterros das vítimas da Covid-19 seguem as normas da vigilância sanitária. No máximo, dez pessoas podem acompanhar desde que mantenham distância entre elas. O caixão tem que permanecer lacrado. Não pode haver velório. E não é permitida a presença de crianças, idosos, grávidas, nem pessoas com doenças crônicas. Os coveiros precisam se equipar com máscara cirúrgica, protetor facial, luvas de procedimento, botas impermeáveis de cano longo e avental descartável. Nos dois maiores cemitérios do Recife, há quadras separadas para esses enterros. As covas já estão abertas. Numa delas está o corpo de Dona Josefa. Ela tinha 80 anos, quatro filhos. Eu estou com o coração partido com a minha família. Minha família, sem poder ter o direito de olhar o corpo da minha mãe. Muito triste. Muito triste, gente. Muito triste. Emerson recebeu no cemitério um documento com um número de identificação. É o único registro que a gente tem, porque fisicamente não dá para identificar a cova. Tem dezenas ou centenas de covas lá. Eu pensei que era filme de terror. Dona Gilma deixou o hospital hoje cedo, levando o corpo do filho de Jauma, de 39 anos. O dia mais triste da minha vida está sendo esse. Em perder meu filho, estou novo, com toda a saúde, com toda a vida. E aparecer uma doença dessa e levar meu filho. No cemitério, fila para enterrar os corpos. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou nesta terça-feira mais 26 mortes. Agora são 260 em Pernambuco. Quase 3 mil casos confirmados. Milani sabe o que é perder alguém muito importante para essa doença. Na região mais populosa de São Paulo, os mais jovens formam o maior grupo de vítimas da doença. A tosse começou na sexta-feira. Na madrugada de domingo, a falta de ar transformou o médico de 32 anos em paciente. Em poucas horas, Frederic J. Lima morreu. O amigo Júnior, que também é médico, trocou mensagens com o Frederic até antes dele ser levado para a UTI. Ele falou, Júnior, eu piorei do quadro, de uma hora para a outra. Foi assim as palavras dele. Para mim, eu não estava me sentindo ruim, agora eu estou. Ele nunca teve problema pulmonar nenhum, asma, bronquite, ele não fazia uso de medicação. Ele nunca teve nenhum tipo de comprometimento da saúde dele. A família do médico está atordoada com a notícia. A gente ficou sem acreditar na situação. Até o momento, a gente ainda não está acreditando. De tão rápido que foi, tinha uma vida toda pela frente. Sempre foi batalhador. Ele era um orgulho para a gente. O único irmão que eu tinha. Paraense de nascimento, o jovem médico realizava o seu sonho profissional trabalhando aqui na Zona Leste de São Paulo. A região retrata o perfil do novo coronavírus na cidade. A maioria dos doentes é jovem, tem entre 20 e 49 anos. E apesar da mortalidade ser maior entre os mais velhos, a doença está levando gente que ainda tinha muita vida pela frente. Elaine tinha 48 anos. Era casada e aquele tipo de pessoa que alegrava qualquer festa. Jovem, batalhadora, do bem, super do bem. Tinha o trabalho dela na igreja. Uma pessoa super do bem mesmo. Morador da Zona Leste, o Edson foi vizinho, amigo de infância e padrinho de casamento. Foi duro ver a Covid-19 chegar perto. O triste dessa doença é o afastamento, que é bem complicado, bem difícil mesmo. Como um amigo, sem não poder se despedir, não dar um abraço nos familiares, né? Estar junto ali, fazendo aquela oração. É muito triste, muito triste mesmo. São quase 2 mil mortes de casos confirmados ou suspeitos de coronavírus na cidade de São Paulo. 40% das vítimas moravam na Zona Leste. Quase metade da população aqui, cerca de 2 milhões de pessoas, tem entre 20 e 49 anos. Muitas delas se arriscando nas ruas. No meio dos carros, Bruno aproveita para vender máscaras, mas ele mesmo não usa uma. Mas é perigoso, né? Ah, não, mas eu estou me cuidando, fazendo o possível. O resto é com Deus, né? O diretor do Hospital Tidicetúbal, que recebe casos de Covid-19, diz que os hospitais da Zona Leste estão trabalhando praticamente na sua capacidade máxima. Segundo ele, os jovens não estão respeitando as recomendações das autoridades sanitárias. A grande maioria dos pacientes nossos são jovens, e esses jovens estão indo, muitos deles, a óbito. E a gente tem verificado na entrevista com as famílias, que a gente faz uma entrevista pós-óbito, de que não existe um respeito por parte dos jovens em relação à contenção, às pessoas ficarem nas suas casas. Na frente do hospital, há aflição dos parentes. A irmã da Nerise tem 35 anos. Veio dar luz numa cesariana e já está há 19 dias internada com a Covid-19. A gente não consegue ver ela. Depois desse dia que ela foi entubada, ninguém vê. Enquanto uns esperam e torcem pela melhora das pessoas queridas, outros se despedem como podem. Agora à noite, os vizinhos do médico Frederic fizeram uma homenagem para ele. As UTIs de quatro hospitais públicos da cidade de São Paulo chegaram a atingir a capacidade máxima e pacientes relatam dificuldades para conseguir atendimento. Valdemar Conceição Gonçalves tinha 49 anos e morava em Perus, na zona norte de São Paulo. Com problemas respiratórios, ele precisou de uma UTI e acabou sendo levado para o Hospital Municipal de Parelheiros, na zona sul, a 63 quilômetros de onde morava. Eles te explicaram por que ele veio para cá? Não, mas eu creio que foi falta mesmo de leito para a UTI. O caso dele foi grave, tanto que ele já veio com o ventilador entubado. Valdemar morreu no último domingo. Ele tinha um bar, ele trabalhava nesse bar. Aí com a proibição dos lugares públicos ficarem abertos, ele deixava a porta fechada com as pessoas dentro. Talvez seja por isso que ele se contaminou. Não acreditou talvez na doença. Sim, né? Falta de cuidado. No estado de São Paulo, a taxa média de ocupação dos leitos de UTI é de 60%. Na região metropolitana, o índice sobe para 80%. Na capital, está em 73%. Mas em quatro hospitais públicos, as UTIs operam no limite máximo, ou muito perto do limite. Além de Parelheiros, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na região oeste. E dois hospitais municipais em Cidade Tiradentes e Itaquera, na zona leste. Para tentar diminuir esse quadro, a Secretaria Municipal da Saúde vai mudar o protocolo do atendimento para quem tem sintomas leves da doença e que geralmente é orientado a ir para casa. A ideia nossa é que o AIMB possa cumprir em parte do hospital de campanha a necessidade de nós internarmos pessoas com sintomas leves, cuidarmos, acompanharmos para que ela não possa voltar depois com sintomas muito agravados que exija uma internação de um leite de UTI. Agora, por trás desses números, existe uma outra realidade. A dos médicos e de outros profissionais da saúde que lutam para salvar o máximo possível de pacientes. Só quem está na linha de frente conhece bem como tem sido essa batalha. Uma funcionária do Hospital Municipal do Campo Limpo diz que nunca viveu dias como esses. Ela tem medo de se identificar. Tudo isso aí vai apavorando todo mundo. Ninguém mais tem estabilidade emocional para trabalhar. Todo mundo entra em pânico. A gente sabe que é realidade, que está batendo na nossa porta. E não podemos fazer nada. Estamos lutando contra o inimigo invisível, né? O esgotamento de leitos para pacientes da Covid-19 ameaça também o tratamento e a vida de pessoas com outras doenças. Seu Severino teve um AVC e ficou na enfermaria deste hospital desde a quinta-feira passada, à espera de uma vaga na UTI. A prefeitura conseguiu um leito em outro hospital, mas ele morreu logo depois de ser transferido. Lá no hospital do PMI ele não chegou nem a ir para o quarto a ter interação, porque ele já saiu da ambulância já em estado grave de emergência.